Tem uma pessoa que tá querendo muito morar com você nesse mês de junho, ela tá querendo ficar do teu lado, morar na mesma casa, partilhar a vida a dois com você. E olha, talvez você diga, eu não quero me envolver com mais ninguém, eu não tenho sorte no amor. Mas o Senhor manda você ouvir até o final essa revelação. Porque quando eu fizer a oração apostólica por você ao final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai aceitar, você vai querer morar com essa pessoa também. Escuta, hoje é dia 1º de junho e eu não vim ser só profeta, eu vim ser um pastor na tua vida, eu vou orar por você ao final desse vídeo. Eu quero que você coloque o teu nome aqui nos comentários que eu vou estar orando por você, pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. Clica muito no coraçãozinho pra fortalecer o meu perfil, uma estrelinha, um presentinho pra me impulsionar, e o nome do Senhor será glorificado. O tempo de cantar chegou. E quando eu digo o tempo de cantar, eu estou me referindo a todas as etapas ou todas as áreas da tua vida. Ao longo de muito tempo, você chorou, você se sentiu sozinha, você se sentiu cabisbaixa, o Senhor manda eu te dizer que Ele vai transformar a tua história. Ele vai transformar aquilo que parecia humilhação, aquilo que parecia frustração, aquilo que parecia desgosto e descaso em uma benção muito grande. A pessoa que quer morar com você é o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus é uma pessoa, Ele tem sentimentos. Ele quer o teu bem. Ele quer transformar a tua história. Ele quer transformar a tua vida. Ele quer curar o teu coração dos traumas antigos, dos traumas passados. Ele quer guardar a tua alma com toda a proteção celestial, livrando os teus passos do homem sanguinário, livrando os teus passos de toda a artimanha espiritual. Tem uma alegria muito contagiante chegando pra você. E você vai viver algo inexplicável pra glória de Deus. Você viverá o auge dos milagres, a melhor fase da tua etapa, da tua vida e da tua história. E o nome do nosso Deus será glorificado sobre a tua vida. Amém? Declare abaixo nos comentários. Seja bem-vindo na minha vida, amigo Espírito Santo.